Nós que acompanhamos as grandes manifestações ocorridas no Brasil nos últimos anos, inclusive em maio do ano passado, a principal reivindicação era o transporte público gratuito, principalmente para os nossos estudantes, nossos trabalhadores, que tem que fazer longos deslocamentos o dia para poder trabalhar ou para poder ir para a escola. Eu estou aqui nesse ponto há uma hora e meia esperando esse ônibus para o Sobradinho. Então agora eu vou pegar o esplanado, vou pegar o metrô, porque aí de lá eu desço, ando mais de meia hora para chegar na minha casa. Estamos gastando um tempo grande devido à falta de acessibilidade e devido ao trânsito que é muito concessionado. Então agora com essa aprovação que nós fizemos no Senado Federal, da PEC, da proposta de emenda constitucional, que prevê o transporte como um direito social do cidadão, nós poderemos, no futuro próximo, conseguir essa tarifa pública e gratuita. Eu acho isso muito interessante e para nós que pagamos o imposto, acho que é mais do que justo até. Obrigado.